Olá pessoal, aqui é o Carlei do Rota do Transporte. A gente já ficou afastado alguns dias de publicação de vídeos e informação sobre o mercado de frete, devido a algumas questões pessoais e também algumas questões técnicas do meu site. Mas agora a gente está voltando para falar um pouco pros amigos sobre o mercado de frete. É um formato um pouco mais abrangente. Então, quem tem acompanhado o mercado de frete aí está apavorado com o que tem acontecido. Principalmente no mercado do Mato Grosso. O Mato Grosso ele produziu muito esse ano. É a safra que passou aí tanto soja como milho. A gente teve grandes volumes a movimentar e a gente teve problemas desde o começo do ano. O amigo vai estar lembrado que lá em fevereiro quando a safra atrasou, a colheita atrasou na verdade. Porque a gente já teve um atraso no plantio, então consequentemente a gente teve um atraso na colheita. Quando a gente começou a engrenar para conseguir colher e movimentar em maiores volumes veio a greve dos motoristas. Aí a gente passou praticamente 15 dias aí pingando cargas. E todo aquele volume que era para ser feito naquele momento foi remanejado. Foi colocado em armazéns. As empresas deram um jeito de amenizar essa situação já que não conseguiu movimentar naquele momento. E a movimentação seguiu ao longo do ano. Com o milho o que tem acontecido é realmente falta de caminhão. Isso é um cenário que a gente vinha alertando desde o ano passado. O segundo semestre de 2014 foi para o transporte um divisor de águas. A gente comentava várias vezes em outros vídeos que após esse período o transporte não iria ser o mesmo. E a gente continua com a mesma opinião. O dia a dia vem fortalecendo essas questões. O que aconteceu? As empresas de transporte, como só frutista ou frutista de agenciamento, as empresas de transporte, de um modo geral, elas se descapitalizaram muito. Elas já vinham acumulando alguns passivos, já vinham empurrando com a barriga algumas situações fiscais, algumas situações de custo, elas já vinham protelando isso aí. No segundo semestre de 2014, a renda dessas empresas baixou mais ainda e aflorou todos os problemas que ela já vinha conseguindo contornar. Não resolver contornar. Então, ficou mais evidente a parte financeira das empresas. Entramos em 2015 com todos esses problemas de safra. O primeiro semestre foi bastante complicado. O que ocasionou para o segundo semestre? A gente tem um dado aí, que eu não consigo confirmar, é difícil de confirmar, mas que 30% dos caminhões, eles estão parados. Ou em busca e apreensão, ou as empresas não conseguiram movimentar. devido a não ter dinheiro para botar esses caminhões para rodar. Então, esses caminhões são os que estão faltando. Talvez o número não seja de 30, talvez seja de 20, talvez seja de 35. Independente. A gente tem um volume grande de caminhões que estão parados e que não estão trabalhando. E isso tem faltado nos pontos de embarque. A gente produziu muito milho no Mato Grosso. Precisa levar para o porto e precisa levar para as granjas do sul. E não tem caminhão. O que acontece? É a formulazinha básica da oferta e demanda. Tem muito produto. Uma demanda alta de produto para movimentação. Não tem caminhão, frete sobe. A gente já ultrapassou os níveis de frete da safra de soja. Que é um valor que a gente considera alto. Quando vai transportar soja, tem mais valor agregado. É um momento muito delicado. Porque chove bastante. Pede safra de soja. Então, você não pode jogar no tempo. Não pode deixar em qualquer lugar. E isso ocasiona um preço de frete mais elevado. Agora, o frete do milho. Os fretes do milho já ultrapassaram os fretes de soja do primeiro semestre. E esse cenário, ele tende a piorar mais ainda. A gente não tem nenhum indicador que fale que ano que vem isso vai ser melhor. Ah não, os preços de frete não vão estourar tanto ano que vem. Vão. Talvez até pior do que já estão. Porque o cenário de agravamento da crise das transportadoras só vem aumentando. Ele não vem sendo resolvido. Ele não vem melhorando. A maioria das empresas de transporte não está conseguindo dar a volta. Não está conseguindo sanar seus problemas financeiros. A gente tem alguns problemas muito sérios na parte de transporte de commodities. Muitas empresas, por não fazerem custos, por não ter o seu custo bem definido e bem alinhado, elas acabam trabalhando com margens pequenas de frete. E aí vem aquela famosa desculpa. Não, o mercado é assim mesmo. Fala, o mercado pode até ser assim nesse começo. Mas a empresa que não alinhar seus custos, ela vai acabar saindo do mercado por conta de uma questão financeira. Hoje o crédito está mais caro, o crédito está mais difícil. Além de caro, está difícil. Não é todo mundo que consegue pegar. Quem consegue pegar, o juro está bem diferente do que as empresas estavam acostumadas. E isso está levando o setor para um desespero. Muitos empresários aí entram em desespero e o que eles fazem? Eles reduzem a sua margem mais ainda. Para quê? Para poder fazer um volume e colocar dinheiro no caixa. Só que esse volume, somente o volume, sem ter rentabilidade, a médio prazo, a curto, médio prazo, vai agravar a situação dele mais ainda. Por isso que eu falo, a gente não tem nenhum indicador que esse cenário vai melhorar em relação ao preço de frete. Ah não, os frete vão ficar mais baratos. A gente não vai ter. Não, a gente vai ter. A safra está sendo plantada. A gente tem conversado com o pessoal que entende da área de lavoura. A safra está atrasada. A safra no Mato Grosso, principalmente, ela está atrasada. Só que ela está entrando dentro de uma janela ideal de plantio. Vamos falar assim, a gente que é mais leigo da área. O que geralmente as empresas fazem agrícolas? Elas plantam cedo para possibilitar uma safrinha de milho ou de algodão. E com isso elas se rendem a uma redução. As sojas mais precoces ou super precoces, elas produzem uma quantidade menor de sacos por hectare. Elas têm uma produtividade menor. Porque é uma questão de opção. Você força geneticamente a soja matura antes e você perde alguma outra coisa. E nesse caso perde-se produtividade. Com as sojas mais de ciclo normal, que são as que estão sendo plantadas agora. Porque acabou desistindo. Ou plantado nessa janela, principalmente de novembro. Que é a janela ideal de plantio de soja. As produtividades sobem muito. Sobem muito. A safrinha fica realmente comprometida. A gente pode ter um comprometimento de área de milho a ser plantada. E de algodão. Mas a expectativa da produtividade da soja é maior que o ano passado. Então a gente não vai ter menos volume. O milho, todo mundo sabe, tem todas essas especulações. Mas com o dólar alto, acaba tendo um valor em real bastante interessante. Então acaba sendo plantada. Ou seja, ano que vem a gente vai ter no mínimo uma safra igual a nossa. Com menos caminhões e com uma maior dificuldade das transportadoras em fazer as movimentações. Aí a conta fica bem fácil. Oferta e demanda. A gente vai ter menos caminhões e muito produto para demandar, muito produto para movimentar. O que acontece? O frete fica pressionado. Outra situação que está começando a se resolver, e não por um lado que as empresas de transporte gostariam, é a questão da legislação. Pisco, FINS. O governo tem batido muito nessa INSS. Todos os descontos de pessoa física. O governo está precisando de dinheiro. Ele veio voando para cima das transportadoras. E ele tem batido muito duro. Inclusive lei de jornada. Toda essa questão, essa lenga-lenga que a gente já fala há praticamente dois anos. Então o que vai acontecer ano que vem? Para o final desse ano, ano que vem. A gente vai ter um mercado demandado igual, no mínimo igual, de produto. E a gente vai continuar com os mesmos problemas e falta de caminhão desse segundo semestre. Então a gente vai ter muita pressão nos preços de frete. Sem contar que com a abertura de novos ramais, a intensificação do Santarém, Meritituba-Santarém, a intensificação do São Luís com a melhora grande lá do recebimento no Porto, com o Porto Novo, a melhora em Palmeirantes com o armazém da Nova Agri, a Vale, melhorando o seu armazém. Os caminhões naturalmente já se espalham um pouco. Sai um pouco dessa rota Santos, Rondonópolis, São Simão, Araguari. Acabam se espalhando um pouco. E isso aí já vai dar um agravamento maior ainda quanto a presa de frete. Vai ficar uma pressão grande para embarcar e com pouco caminhão disponível. Nesse momento, a partir desse momento, a partir desse segundo semestre, acredito que os embarcadores já vem sentindo a necessidade de mudar a estratégia. de realmente chamar para dentro empresas sérias e colocar aquilo que a gente vem falando há muitos anos já das famosas parcerias. Mas realmente colocar essas empresas para dentro como parceiros. Não simplesmente como predadores ou presas. Depende de um momento aí. A transportadora se comporta como predador e depende de um momento como presa. Não estou aqui criticando nem defendendo nenhum lado. Apenas é o modelo atual hoje. É o modelo que tem de transporte. E esse modelo vai ser mudado. A gente entrou na crise de um jeito. O setor de transporte rodoviário de cargas, principalmente o setor de commodities, entrou no segmento, na crise aí, de uma forma. Mas tenha certeza absoluta que ele não vai sair da mesma forma. Ele vai sair modificado porque não há uma possibilidade de se manter o modelo atual. O modelo atual é inviável, ele é improdutivo. Ele não dá segurança nem para o embarcador, nem para o transportador. E isso aí já está sendo revisto. Ninguém quis fazer. O mercado acaba brigando. Porque na vida você aprende por duas formas. Ou por amor ou por a dor. Mas a vida ela te ensina. Uma dessas duas formas você acaba aprendendo. Então o mercado vai aprender pela dor, pela quebradeira das empresas, pela necessidade de transporte não tem. Então o embarcador também vai aprender a olhar diferente o mercado e trazer uma proposta diferente para que o segmento possa seguir. Acabar não vai. A gente vai continuar produzindo cada vez mais. A gente vai precisar transportar cada vez mais o modal rodoviário. Por muitos e muitos anos vai ser o carro chefe das movimentações no Brasil. Só que vai ser mudado. Vai ser mudado essa relação aí de forças dentro do mercado. E acredito que a partir do momento que as empresas começarem a se atender e falar a mesma língua, vai ser uma relação muito mais saudável e duradoura. Bom, para a semana é isso. A gente vai tentar postar um vídeo por semana falando mais especificamente do mercado que estiver acontecendo no momento. e o que aconteceu durante a semana e uma expectativa para a semana seguinte. A gente vai ser o modelo que a gente vai ter de vídeo. A gente não vai ter mais nada escrito com publicação aberta. Gostaria que os amigos dessem uma olhada aí no site. Ele mudou um pouco o visual. Ele é um site basicamente para vídeos. E a gente tem algumas informações no cabeçalho. Que é a parte da consultoria do Rota. Então, o Rota aí hoje está... Eu estou engajado nesse projeto da consultoria. Então, a gente já está com alguns parceiros aí. Já está trabalhando com alguns parceiros para levar nessa linha. Levar as empresas nessa linha. Uma linha mais austera. Mais serena. E com uma proposta grande de parceria. Quem quiser conhecer mais do trabalho. Me manda um e-mail. Dá uma olhada no site aí. O que a gente faz. Dá uma olhada. Manda um e-mail. Se tirar dúvidas. Se precisar de algum orçamento. Vê o que a gente pode ajudar aí. A gente está à disposição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.